Esamais, uma grande faculdade, um grande futuro. A CIDADE NO BRASIL Hoje, meu nome é Valfrindo Júnior e aqui é a Dianita Priscila. Nosso TCC é Supremantos e Inícipes na cavidade intraoral e cavidade extraoral. Esse TCC a gente já vem planejando há quase um ano e meio, até antes de começar o pré-projeto. Esse pré-projeto foi iniciado com o professor Diogo e também a Flávia, que deu início ao nosso procedimento. E nesse projeto a gente fez várias pesquisas em livros, sites, pesquisando também a internet. E também fizemos várias visitas em colônias, como a gente já chamava de colônias, atualmente são abridos. Em relação aos nascenianos. A gente tem coordenadores que executam procedimentos de trabalho de provas nascenianos. Aí foi a época que, depois do pré-projeto, o professor Diogo saiu e quem assumiu foi o nosso mestre, Elton Ságio, como nosso coordenador. Então vou estar início agora ao procedimento do nosso trabalho, que já foi feito há quase um ano e meio. E a Flávia desistiu, mas eu já me liguei no procedimento no meu trabalho. A Escola Superior da Amazônia, se bacharelado em odontologia, trabalhou com o curso do TCC. Eu expliquei para vocês, o nosso trabalho é baseado na rancenise, em pró do trabalho dos odontologistas. E em seguida também, é tipo um estudo sobre a rancenise, porque geralmente os estudos dos odontologistas são baseados em periodontia, e em plantodontia, em exodontia, em endodontia, mas é difícil ver um ramo diferenciado de rancenise. Aí a banca é examinadora, o mestre Ságio, Alfredo Brabo, mestre plantodontia, especialista em hidrodotia, planta fixa e dentista. Aqui é o mestre Wagner, Almeida de Andrade, mestre em química integrada, especialista também em cirurgião, com a maxila. E o nosso grande professor Rodolfo, especialista, Rodolfo Sujer Gomes de Araújo, especialista em periodontia. Todos são professores daqui 10 a mais. Aqui a produção do trabalho, as principais características da rancenise. A rancenise é uma doença infectoconstagiosa, causada por uma bactéria chamada Microbacterium lepare. Também é conhecida como bácilo álcool ácido, resistente, e também é chamada de baar. É uma doença infectoconstagiosa, que atinge a pele, os nervos. Na mucosa gengival, ela atinge o palato duro, palato mole, a língua, os lábios. Na estoural, a face, ela também gera nódulos no paciente. Devido à forma da rancenise, o avanço e o procedimento da doença, ela chega até a um estágio grave, quando o paciente não é bem tratado, ou então ele nunca teve tratamento sobre a doença, ele chega a um estágio de degeneração, decomposição, tanto dos ossos e da pele. A transmissão, o histórico social da rancenise, ele vem, a rancenise é uma das doenças mais antigas que existe no mundo. Atualmente, a rancenise é a doença mais antiga que existe no mundo. Em alguns dados de estudos que a gente pesquisou aí, a rancenise, ela existe há 600 anos antes de Cristo. Ela foi identificada no Egito e outros dados que a gente procurou se formar também em outros livros e pesquisas. Ela já fala que essa doença, segundo o Gerald Amauer Hansen, que foi o cara que descobriu a rancenise em 1873, segundo ele, um papil dele que fala que a rancenise já existe há 4.300 anos atrás. E tem outros dados que falam que também a rancenise foi detectada há duas décadas depois de Cristo, que foi encontrada em ossos de egípcios na era do Egito, duas décadas depois de Cristo. Então, esse é o histórico da rancenise também. A rancenise na época antes de Cristo, até depois de Cristo, os pacientes rancenianos eram chamados de leprosos e existia antes o Vale dos Leprosos, que eram banidos para lá, os rancenianos, porque naquela época não tinha a cura. E a única cura que eles achavam era banir os leprosos para um local, tipo uma ilha ou um vale. Aí, como não existia a cura, eles eram banidos da sociedade. Aí, a sociedade não queria os ranceniantes próximos vezes, que na época era leproso. A transmissão é feita através da via aérea, através da respiração. Essa transmissão é feita por um paciente que não procurou tratamento. Então, ele é o paciente já a um nível máximo, que é o nível 4, que é o risco viando. E esse paciente, ele que causa esse tipo de transmissão, porque a rancenise tem várias fases, e uma dessas fases é a que transmite a doença. Como eu falei, ela é transmitida por via aérea, e através da via aérea, ela atinge uma célula que fica dentro da... entre a derme e a epiderme, que é uma célula achivando. Quem entende muito disso é a profissional de histologia lá, esse é o meio de transmissão da doença. O diagnóstico da rancenise, ele é detectado através do calor, através do instrumento que ele aquece, ele é ligado atrasmaticamente, ele aquece e é encostado na pele. Se o indivíduo, quando ele for ranceniano, ele não sente a doença, ele nem sente onde está a ferida. Se encostar esse instrumental no ranceniano, ele não sentir, é porque é praticamente 80% que ele está com rancenismo. Também é detectado através de uma vermelhidão do corpo, através do embranquecimento, através de nódulos, através de infecções dentárias, quedas de elementos dentários, como dente, periodontos, inflamação, mucosas de palco, também com nódulos, inflamações. Aí é esse o diagnóstico. O objetivo geral da pesquisa, o objetivo geral da pesquisa, como eu falei, é tentar juntar a nancenise junto ao tratamento odontológico. E também, esse objetivo também é para a gente tentar atingir a nossa meta, que é a formação do curso de odontologia. E outros objetivos também são, ser avaliados pelos professores, pelos mestres que estão no peru, observando a nossa tese de defesa. metodologia de pesquisa. A metodologia de pesquisa é que, é que com todo esse procedimento de, que a sociedade decretou, que tentou banir esses jansenianos, esses leprosos, esses leprosos, ainda existe, ainda existe, ainda existe, eles não conseguiram controlar ainda a rancenise, que ainda é um ponto ainda forte, principalmente aqui em Belém, do Pará, que é o foco mais forte que tem aqui em Belém, do Pará. que a rancenise também, ela atinge vários estados, vários estados como o norte, o nordeste e o sudeste, mas o foco mesmo é o norte, devido ao calor, devido à poeira que tem aqui. Então, ainda encontramos jansenianos na rua, aí o velho peso, o presidente Paros, identificados também pelos, os dedos que são atrofiados, e ferimentos. Então, esses jansenianos ainda estão, circulando aqui por Belém. Aqui é o foco de pediologia, como eu tentei, aí eu puxi, isso aqui foi uma, a gente fez umas pesquisas, aí se derrubou o chave da internet. A primeira figura mostra, aí, a primeira figura mostra, a primeira e segunda figura, ela mostra a epidemiologia. Aí a distribuição especial dos casos notificados, da suspeita de rancenise, no período de janeiro de 2001, a julho de 2010, no estado do Pará. O foco, o foco amarelo, ele fica em baixo nível, de onde está a rancenise, já o aranjado, já o médio risco. Onde está o vermelho, é onde fica, onde é localizado mais, onde foi visto mais jansenianos, circulando, transitando pelas ruas, de Belém. o outro mapa também, ele é de municípios, ele já pega mais os municípios. Aí o alto risco, ali é o vermelho, como está, o baixo nível, o azul. O baixo e alto nível, é o azul claro, e o alto, baixo nível, é o rosa. Também essa pesquisa foi feita de 2000 a 2010, no estado do Pará. O aspecto da rancenise e a saúde bucal, o aspecto da rancenise e a saúde bucal, como eu falei para vocês, que a nossa meta é tentar verificar, identificar, tentar identificar a doença em relação à cavidade oral, tanto intra como extraoral. Então, há dois tipos de reações. A reação 1, a reação 1, ela afeta nervos, afeta a pele e afeta, afeta o nervo, afeta a pele e afeta os gânguos. E ela, e ela, e ela causa inflamação. Então, esse tipo de reação, tipo 1, ela é no início da doença, tanto como ela é no início da rancenise de morfa, e a rancenise indeterminada. Já o segundo tipo, já é o tipo da dimorfa e bichoviana, que já transmite, principalmente a bichoviana. Ele já é o segundo, o segundo, a segunda reação, ela já traz uma, ela já traz algo patológico, como se fosse uma, ela já causa danos no paciente, chegando a infeccionar, a causar deformidades, chegar no estágio de necrose, e o avanço com a deposição dos membros da pele, do tipo de pé, de mão, da pessoa. cavidade nasal também, pelo que eu estudei, ela também é, a decomposição desses membros aí. A política pública para controle e erradicação da rancenise. de acordo com o Programa Nacional de Controle da Rancenise, o tratamento deve ser realizado no centro de saúde. Então, quando o paciente, ele, por exemplo, ele, ele, se infectou com a doença rancenise, aí ele não sabe para onde é que ele vai ter o tratamento, o que é que ele vai fazer, que tipo de, 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 de tratamento ele vai ter para poder, é, se reabilitar da doença, ele, tem que procurar um centro de saúde especializado mais próximo do bairro dele. Como aqui, nós estamos aqui em Belém, o mais próximo que tem de nós aqui é o interior de Marituba, ali, de Ananideua, que é em Marituba. Não, é Marituba mesmo, Ananideua ali. E, e a outra parte da, 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 de Ananideua, da Ananideua, da Ananideua, da Ananideua é porque são poucos estudos que nós temos publicado sobre Ananideua na cavidade oral, ou até mesmo sobre o tratamento de Ananideua no, é, é, era como é, nos nossos livros, nas nossas pesquisas, e são, 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 é raros casos para a gente poder pesquisar sobre essa doença ali. Aí, o aspecto, o aspecto é, elementares sobre a Ananise, aí, a, 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 a Antiguidade e a Idade Média. É, a Antiguidade e a Idade Média, como eu falei para vocês, que é uma doença que já existe há 600 anos antes de Cristo, e outros já falam que é há 4.300 anos, como tem o Gerard Manso que falou, é, no ano de 1871, E também na época dos romanos, que tinham leproses, que espanhiam para vários leproses. E é considerada também a doença mais antiga que existe no mundo. A Jarman Sinise no Brasil, no século XVII, no século XIX, ela chegou no Brasil através dos portugueses, através da colônia. Quando os portugueses trouxeram os escravos da África, alguns desses escravos vieram contaminados com essa doença para cá. E aí foi quando ela teve o seu andamento e conseguiu se alastrar. Aqui no Brasil. Quando ela chegou no Brasil foi através dos portugueses. Ela chegou primeiro no Rio de Janeiro e foi transmitido para os outros estados. Já aqui em Belém, quando ela chegou em Belém do Pará, já foi em 1815, como está aí, E aí foi criada a Santa Casa de Misericórdia, foi criado o Hospício dos Lázaro, foi fundado em 1815. Era por onde se organizou o Ministério da Saúde daqui do Brasil, decretou para o governador daqui do estado e o governador do estado criou o Hospício dos Lázaro para os jansenianos. E esses jansenianos na época tinham seu próprio cemitério, seu próprio hospital, sua própria moeda. Quando a família chegava com dinheiro para passar para os jansenianos e já era trocado por umas moedas. Com o passar da educação vocês vão ver como são essas moedas aí que eram trocadas. E o período histórico de 1900 a 1920, Eduardo Rabilo, por cargo de inspetor-geral da LEPA, porque ela já estava num estágio tão forte que já não tinha quase controle e já tomaram medidas tão drásticas, como foi esse isolamento pessoal. E aí ele elaborou essa legislação brasileira da doença, organizando os serviços de saúde com a criação do DNSP, que é o Departamento Nacional de Saúde Pública, em relação à pró-contra-doença janseniana, que já estava muito alastrada. Então a gente criou normas como foi essa de isolar os jansenianos, foi ele que criou essa lei para poder isolar os jansenianos, para poder tirar os jansenianos da sociedade, porque só pela via do fato do cidadão chegar e respirar a bactéria já contaminava o outro cidadão que não era portador da doença. Então, você já viu uma epidemia, aí teve que isolar também os jansenianos aqui, nessa época. Esse aqui é um prêmio histórico sobre a lansenise, no período histórico de 1921 a 1930. Também é quando o Departamento Nacional de Saúde Pública do Brasil decrito o isolamento do Plano Nacional de Combate à Lepa. Então, essa carta aqui, eu tenho um amigo, quando ele descobriu que eu estava fazendo esse projeto de pesquisa aí, ele me cedeu essa carta que ele tinha achado, porque ele trabalhava na área de saúde. Aí, quando estava abandonado lá o local, que era um setor onde também tinha documentos de leprose, que era localizado lá na pratinha, aí ele achou essa carta aí. Isso daí é uma carta que é uma liga de patrocínio contra... que é um patrocínio contra a favor de cumprir a lepra, que é a nansenise, né? Para poder ajudar financeiramente os pacientes nansenianos, para poder cumprir a doença, né? E aí, quando ela chegou na nossa capital, aí, segundo esse Sousa Araújo, em 1922, existiu 1.554 leproses no estado, e a maioria era concentrada aqui na capital, aqui em Belém. Então, existiam 1.554 leproses, que são cem anos aqui na nossa capital. Tá aí, de onde foi a origem do documento, o documento é a campanha contra a lepra, Pará, 12 de abril de 1935, ele foi achado no educandário Eunice Weber, pra quem não sabe o que é educandário, é a antiga, é o antigo Vale dos Leprosos, é o antigo colônia, colônia de nansenianos, e também, que é o atual abrigo, né, de nansenianos. Aí ele também era chamado de educandário. É a fonte original, né, de estar no nosso trabalho, porque foi nós que conseguimos esse material. Aqui é a moeda, como eu falei pra vocês, do período histórico de 1931 a 1950, é a época da colônia. A colônia é, depois que a Vale dos Leprosos, já colocaram o nome melhor, como colônia agrícola. A colônia é direta, colônia de Leprosos, mas eu coloco claro, colônia agrícola, que é o Lazarópolis do Prato, em 1942, aqui em Belém. O Lazarópolis do Prato foi inaugurado em 1942, com 226 doentes, sendo 37 menores e 15 menores de 15 anos. Aí a moeda de mil réis, moeda própria criada pela casa de José de Pórdia do Pará, foi usada para ser pró dos rancelianos na colônia, que era trocada pelo nosso dinheiro, normal, chegava lá na colônia e já era trocada por essas moedas, porque eles achavam que o nosso dinheiro era sadio e os rancelianos deram imposto. Então havia essa discriminação entre eles. Aí no período histórico de 1951 a 1970, Existia para mais de 60, cerca de 30 educandários. Educandários é como eu falei para vocês, que é o local onde eles ficavam antes, e nessa época era chamado de educandários. Já nos anos 70, foi quando descobriram já a poliquimioterapia, que é esse PQT aí, que é o tratamento terapêutico com profazinina, rifampicina, tem o hidroecológico de cartão ativo também, e tem o... e tem o... e tem o... um outro aí... já nos anos 80, nos anos 80, foi criado o Mohan, o Mohan Movimento de Reprecação de Pessoas Atividas pela Rancelianismo, foi fundado em 6 de junho de 1981. Esse Mohan, ele foi criado em pró da reentregação ao ranceliano, que era discriminado, que era banido para a colônia, que era... que era para... para a decisão do educandário, é... então, atualmente esse movimento, ele já... é um movimento muito forte aqui no Brasil, atualmente ele está de pé, desde os anos 80 que ele existe, e ele prega em relação ao direito do cidadão ranceliano, a voltar à sociedade e não ser discriminado, através do... tratamento... tratamento para o ranceliano, aí assim que esse ranceliano ele for tratado, e ele tiver já eliminado a doença da... 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 da célula chimpã, aí... da dérme, da epidérmio, ou... se ele chegar ao controle, ele retorna à sociedade como se fosse cidadão normal. aí... as tuas políticas de... de... de erratização, é mesmo com a redução da rancelianise, e todos esses... esses... esses processos, que mandavam rancelianos para tal local, para tal local, ainda existe ainda o foco forte ainda de rancelianos, é... no Brasil e aqui em Belém. aqui já a rancelianise, o formato da rancelianise, com uma cavidade intraoral e uma cavidade extraoral. A fonte foi a patologia clínica, aí um livro que a gente conseguiu. Aí... foi... a rancelianise, ela já está no estado aí, piscorriando, já... é... atingindo a língua, os lábios, é... a mucosa regival, o parato duro, o parato mole, é... as causas e danos que causam a imobilidade no dente, é... espaço... espaço... espaço protético, o paciente também precisa de raspagem, precisa também... ser... ser feito uma exondotia em... e alguns restos articulares que são atingidos também pelo dente, não nessa foto, mas as fotos futuras que eu vou mostrar pra vocês vocês vão ver. E os nódulos que aparecem de... 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 de tumores já ingressivos no corpo da... desse outro paciente que está aqui, tanto nos lábios, na... na... do... na... parte nasal, no... 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 do... no... queixo e nas... mas esse paciente aqui já precisa de uma raspagem, no caso é um anseliano, precisa de uma raspagem, precisa remover alguns restos articulares dele, se observa que também tem espaço protético, ele precisa também de uma prótese fixa, ele precisa também de exondotia e alguns elementos com restos articulares, e já uma mancha próxima ao lado, que é a parte extraoral. Aqui outro paciente também, aí outro nórdão detectado também na parte extraalha, e aí reparamos que tem uma infecção na língua dele, devido a doença suporte, uma doença choviana. O que é o aspecto da rancinise? Como eu falei para vocês, a rancinise é uma bactéria intracelular, chamada micobactéria leprae, e também ele é conhecido como bacilo álcool, ácido resistente, também chamado de pará. Ele possui vários aspectos, o primeiro aspecto dele ali é o indeterminado, que é a rancinise indeterminada, o segundo aspecto já é a rancinise dimorfa, que é o aspecto verde lá, o aspecto já mais rosado, meio avermelhado, é o aspecto tuberculoide, já quando ele já consegue essas bactérias já fortes, tipo vermes, aí já chega na fase final de arquebristoviana, daí é para o avanço de decomposição, se ele não cuidar, né? E também ela é compatível através do PPT, que é o Poliquiroterapia, e o hidroecológico de carvão ativo. O hidroecológico de carvão ativo é utilizado pelo pessoal lá de Marituba, que é o utilizando aqui em Berlim. Agora que eu vou passar a palavra para a minha amiga Jamila. A pessoa infectada vai liberar o bactil ao outro lado, possibilitando contágio. Claro que, por ser contágio, não há só um convívio social, precisa de um convívio familiar, um convívio mais difícil. E também tem outros tipos de maneiras de ser infectado, como a mama, a urina e a espécie da pessoa que acaba sendo infectada. A classificação de raceríza, em 1943, teve um congresso em Madrid e é classificada em quatro formas distintas. A vitiviana, determinada, tuberculoide e a dimom. A forma indeterminada, ela é a forma inicial da doença. Quando ela é tratada, ela pode desaparecer sem deixar sequelas. Então, é a forma mais tranquila, digamos, de ter a doença. A histobiana, ela é a forma mais contagiante. Ela deixa sequelas na boca, a pessoa vai atrofiando os ósseos, ela fica com dificuldade de fazer essa limpeza na cavidade bucal. A tuberculóide, ela é... Ela é depois da vitiviana. Quando não tratada, ela é formada pela indeterminada. Se a indeterminada não é tratada, ela vai justamente ser causada a tuberculóide. E a dimorfa é uma ponte entre a bistuviana e a tuberculóide. Também, quando não tratada, aí a pessoa fica com a imunidade muito baixa e acaba atingida por ela. A imunopatologia são sinais de sintomas hematológicos e sinais neurológicos. Os sinais hematológicos são as placas, nódulos, manchas, tubérculos e filtrações que acontecem no período dessas patologias. E os sinais neurológicos são dor e espaçamento da doença em pessoas que têm a imunidade muito baixa. Acaba acontecendo isso. O diagnóstico de ranceníase é feito pela sensibilidade da pele. Pelo... Um exame dermatonerológico que consiste na palpação para ver se a pessoa tem sensibilidade na pele. Se ela tem, ela é considerada ranceníase. O tratamento, foram diversos tratamentos que tiveram. Mas, assim, um grande marco foi a sulfona e a polifimioterapia. A sulfona, ela teve um... Um grande avanço. Ela conseguiu tratar e curar algumas pessoas, mas outras não. Tiveram uma resistência contra a doença. A polifimioterapia, ela já teve curas definitivas, assim. E com essas curas, ela conseguiu fazer com que as pessoas não transmitissem a doença para outras. Com uma pequena dose de polifimioterapia, as pessoas acabavam não sendo transmitidas. Agora, essa aqui já é um anexo que a gente apresentou aqui no PCC, que foi a pesquisa que a gente fez com a... Com a coordenadora Mileta Borges lá do... Do abrigo do Marituva. A gente fala que é colônia, mas... Falou que não é colônia, é abrigo. Porque a colônia era antes. Agora é só abrigo. Foi a nossa chegada lá. A gente chegou, na época não queria receber a gente lá, porque a gente não tinha autorização. A gente tinha que ter autorização daqui 10 a margem, tinha que ter autorização de professores daqui, coordenador. Aí a gente conheceu a professora, que era professora de enfermagem, Milena Borges, e era professora daqui 10 a margem. Então ela facilitou muito a nossa chegada lá, devido a gente ser daqui 10 a mais e ser aluno a pesquisar em prol do trabalho que ela faz lá, do abrigo de mariduma. Esse aqui já são os blocos masculinos lá. O primeiro bloco, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Cada bloco desse próprio possui um banheiro, um quarto e uma sala para eles poderem conviver nesse abrigo. Eles estão aí porque a família não quer mais, eles, junto da família, pensando que eles não estão estabilizados para poder retornar à sociedade. Eles sempre teve essa discriminação, mas esses pacientes que estão aí, eles já estão habilitados para poder retornar à sociedade, porque eles já foram tratados desde a época da sulfona lá. E tem pacientes aí que tem 30 anos já de morador e outros tem 40 anos já de morador. Então já passaram por sulfonas, já passaram por poliquimioterapia. Então já estão praticamente curados. Pode estar aí ainda com outros, com alguns membros, sem mão, sem perna, outros com dedos atrofiados, mas já estão, a doença já não está mais, não faz uma parte dele. Então a colônia de Marituba, a colônia de Marituba, o abrigo de Marituba, ele foi criado em 1942. Nessa época era a colônia, porque agora já atualmente já foi transformado para abrigo. Como eu falei para vocês, esses pacientes que tomaram abrigo, eles não correm de contágio ou de transmitir a renseguida. Por que ele não correm de contágio? Porque já tem paciente lá que já tem 30, 40 anos já e já passaram por vários testes e já foi feito poliquimioterapia, já passaram por sulfonas. E então a coordenadora até agarra eles, anda com eles de mão dada, vai lá na cama deles, vai no quarto deles, né? A gente foi lá. Então quando a gente observou isso, a gente viu que era um negócio sério mesmo o que ela estava falando. Olha, a gente possui também uma escola de jovens alunos que tem convênio com a Seduc, no sétimo bloco, com certificado da Barão do Rio Branco. Esse Barão do Rio Branco ficava casado ali na castela, né? Aí, eles também, para quem não sabe escrever lá, a gente tem uma escolinha lá, que ensina o paciente ensiniano a escrever, se ele for de menor, se ele for já adulto, se ele vem do interior, a gente sabe escrever, tem a escolinha lá, que é a escolinha de aprendizagem. E tem essa EJA aí, que é a escola de jovens alunos, que é algo mais avançado, já que já é pela Seduc, e que consegue avançar o nível desses alunos aí, e até conseguir certificar de um colégio normal, como Barão do Rio Branco aí. E aí, eles também têm um local de limpeza deles lá. Essa ala, aqui, ela passa do alojamento masculino para o feminino. Esse outro local aqui é a ala de fermagem deles. A quarta foto é a área da cozinha, onde eles tomam café, almoçam, jantam. Essa outra ala, aqui, é a ala masculina. Ela, tanto a feminina como a masculina, ela possui três quartos. Tipo assim, o bloco um, aí, três quartos. O bloco dois, mais três quartos. Essa aí. Esse aqui é o fichário eletrológico, aí, da época da Colônia, quando era Colônia, em 1942, isso aqui em Belém. Que tem pacientes de 30 e 40 anos fazendo tratamento com sulfona, agora. Na época era sulfona, não existia a pode-fimioterapia. E esses daí são fichários deles. Já sei menos. Já o bloco feminino, como é feminino, é reduzido, mas só é quatro blocos. Esse aqui já é o odontólogo de lá, esse é o... Ele é o doutor Márcio. Esse, ele é cirurgião dentista e é aluno de especialização em ortodontia. Aí, o consultório odontológico, desde lá, isso é dentro lá do abrigo. Há 100 anos, aqui no Afrodel, já vi a coordenadora lá no abrigo, Milena Boyd. O consultório odontológico de lá com ela. Daí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os materiais odontológicos que tem lá. E essas são os materiais pra tratamento odontológico, lima-senina, que é o mesmo que o nosso. Aí tem ali a... Aí isso daí eu bati foto de lá. Aí tem a prilocaína ali, o anestésico. Tem a praça profilática, flúor. Tem o número de vidro ali, o Maxion R. Tem, a citanésia ali, que é... Mas pra se... É a prilocaína, que é a utilizada na anestesia, é uma coisa de um balto, com o subrador odontológico que tem lá também. Loura, agulha de givagem. Cimento cirúrgico, flúor, é... Passa profilática, micodose, subrador, mas descobri a Maxion R. A gente dá pra eles também. Aqui já são 100 anos de lá, não consegui bater umas fotos com ele, ela liberou, mas aí eu tive que chegar com eles e convencer eles a bater uma foto, que é pra eu fazer mostrar pra vocês. Aí foi o primeiro paciente lá, que eu já consegui bater uma foto, essa aqui já é do bloco deles, são diversos blocos, até chegar no sexto. Aí, com toda essa perda deles de visão auditiva, física, eles recebem cuidado do abrigo também, o abrigo ele tenta fazer os mesmos retornar à vida social deles, a esquecer aquele abalo psicológico devido à sociedade discriminar eles e banir eles com uma base de leptose, ou colônia, ou abrigo, essas coisas. Então, os médicos, o abrigo tentam fazer esses pacientes retornarem à sociedade, como tem aqui o Mohan, né, que tem lá. Então, ao mesmo tempo, a coordenadora e alguns médicos daí fazem parte desse Mohan. E os médicos que eles têm aí, eles têm médico, têm enfermeiro, têm nutricionista, têm culturista, têm odontologista... Eu acho que praticamente isso. Tem um cidadão aqui que tem problema de vista, olha, já tinha que ir na vista dele, a doença já xingou a... Na época, acho que a gente tinha a doença, a rancelice bichoviana, que já foi... Perdeu perna, daí o braço, olha, os dedos dele reparam como tá tudo atrofiado na doença. O nervo, o nervo, o nervo dele... A conclusão, a gente vai finalizar. O nervo, o nervo, o nervo dele é uma doença contagiosa, que é uma doença que era lenta. E 80% dos casos novos são considerados que é tudo barato. Claro que precisava de uma pesquisa pra ter mais certeza sobre isso. E, conclusão, que na parte da cavidade oral, é mais na bichoviana que isso acontece. Eu acho que parece a dificuldade deles ter pra limpar os dentes. Aí atinge o palco, atinge a gengiva, mas assim, uma cavidade certa, a patologia certa, não tem. Tanto que a gente começou com um dentista, e ele falou que só são essas as patologias, pelo fato deles não terem uma lente de limpar. Eu acho que os dentistas deveriam ter uma... Apesar de ser perto do sistema respiratório, do nariz, eles não dão muita importância pra boca. Eles vão direto, quando se fala assim disso, pra fazer teste na sensibilidade, ver as leisões que eles vão ouvir na hora, direito à boca, do paciente achando que não tem nada. Então, é meio escasso com relação à cavidade oral, mas é isso que a gente achava. Apesar mais, uma grande faculdade, um grande futuro. ... ... ... ... ... ... ... Cidade Mídia, comunicação para a cidadania. Cidade Mídia, comunicação para a cidadania.